bom dia pessoal aqui é o pós um plantio com a vontade de deus que deus nos fortalece sempre pessoal para começar o vídeo gente como vocês podem ver aí ó é um vaso de 100 litros já estão prontos podem ver pelo tamanho do vaso nenhum vaso do grande gente aqueles balde e você enche água dentro dele estão vendo que maravilha né gente se produzir um balde desse de cimento para você plantar sua frutífera dentro sem precisar gastar nenhum real eu vou estar passando a dica para você de graça para você fazer isso aí dentro da sua casa sem precisar gastar muito a única coisa que nós vamos só precisar vai ser a terra ou areia e cimento não entendendo podem ver aí ó é do grande mesmo o homem é sem litro gente e hoje gente vou tá passando a dica aí para vocês aí de como vocês fazer esses belíssimos jarros de 100 litros para você a plantação frutífera né espero que vocês gostem do vídeo gente se gostar do vídeo com certeza é impossível não gostar né gente deixa teu joinha aí gente é só isso que que vocês chocaram mesmo tô aceitando sugestões e palpites pode deixar aí no comentário aí tá me entendendo podem ver aí o fundo aí ó tô todos pronto tá entendendo e é isso aí gente então chega de enrolação e vem comigo e para nós gente começarmos nossa construção alto nosso artesão vocês vão precisar dessas duas medidas aí ó um balde de cada de areia tá entendendo para um de cimento então ao todo é três baldes tá me entendendo bom como vocês podem ver ali atrás tá uma peneira tá entendendo é para peneirar a areia vocês tem que peneirar a areia para ficar a massa muito boa vocês perguntando o que é isso aí na tua mão aí pois isso aqui gente é fita adesiva para que gente fita adesiva porque gente eu trabalho eu gosto de fazer com a mão eu trabalho com a mão eu gosto de então e minha minha irmã já tá minha ferida já como vocês podem ver aqui um cortezinho aqui então entendendo a minha filha tanto eu mexer com isso aí eu boto fita para não machucar tá entendendo aí você estando com isso aqui tudinho beleza o que vão encostar o celular aqui de lado para a gente começar a fazer a gente começar a fazer nossa construção e se eu consigo aprimorar ela aqui tá nós começarmos nossa construção e sejam precisarem pegar a área e podem enviar a área aqui vocês vão derramar aí a areia como vocês estão aqui derramar a areia e peneira vocês vão aqui ó ó tá vendo gente peneira peneira até ficar toda peneirada a gente pega o cimento agora e vai tá aqui ó ó tá vendo aqui ó tá tá vendo gente tá vendo aí ó ó tá vendo gente a massa tem que ficar forte meu querido porque se a massa não ficar forte vai se quebrar porque vai se quebrar? porque o vaso é grande então se o vaso é grande quebra agora você só mexer assim sem pressa sem pressa sem pressa nenhuma vocês vão mexendo aí tá entendendo? vocês vão mexendo aí tá entendendo? depois que a massa tiver pronta gente que vocês tiverem mexido ela agora é a hora de sacudir a água vocês vão pegar a água aqui ó lembrando a massa não pode ficar muito mole porque não pode? porque se ficar muito mole ela deveria subir pra cima ela vai descer pra baixo então maneira na água e vai fazendo com cautela só pegar aqui ó gente ó mexendo aqui ó ó voltando pra dentro aqui ó ó vocês aqui assim ó ó só na manha do gato sem pressa vou lembrando pra fazer um vaso desse tamanho não é rápido tá entendendo? então se você tem pressa vou logo me tirando mandando você tirar o cavalinho da chuva porque não dá adianta tem que ser aqui ó na cautela ó vocês aqui ó entendendo? vai mexendo vai mexendo vai mexendo entendendo? botando pra dentro aqui ó até secar vem após a massa pronta gente do jeito que vocês estão vendo aí deixa eu tirar o celular aqui estão vendo? a textura que tem que ficar gente tem que ter que ficar tipo uma farofa vocês estão vendo aí uma farofa depois disso aí gente bora pro outro passo vocês estão vendo um balde 100 litros vocês estão vendo mesmo que nós produzimos vocês vão precisar de que? areia gente pra que areia? areia gente vai impedir que nosso amigo balde é o cimento não grude na superfície tá me entendendo? o cimento não vai poder grudar no cinto na superfície do balde se diga aí você vai pegar aqui ó gente vocês vão vão alisar aqui ó ó ó estão vendo? vocês alisam mesmo assim com carinho faz tipo um um furo estão entendendo? vocês vão fazer isso vamos pegar depois que vocês fazerem isso aí nós vamos agora pro outro passo nós vamos trabalhar com o cimento aí dentro agora é a parte de nós colocarmos a massa vocês primeiro vão botar a massa no fundo assim ó assim ó ó ó tá vendo? vocês estão vendo aqui ó daqui mesmo proceder vocês vão espalhar a massa tá entendendo? mesmo objetivo com a mão a gente só gente de a gente trabalhar é esse vídeo tá sendo muito cansativo tem que fazer e ao mesmo tempo filmar tá entendendo? mas sou aqui pra agradar vocês nesse que ponto tá entendendo? vocês vão fazer gente o piso vai fazendo vai fazendo até ficar pronto tá entendendo? vocês vão passando aí ó dando o grau tá vendo como eu tô fazendo né? pronto tem que fazer o piso gente nós vamos agora pegar eu pego com a mão mesmo gente a massa que comigo tem isso não pega aqui ó tem que aqui ó ó ó ó tá vendo? ó por isso gente que então vem com tá ficando já estamos chegando no final gente vocês podem ver por dentro aí ó aquele mesmo jeito que ensinamos a vocês podem ver como vocês podem ver aí gente o resultado final podem ver aí tô terminado então vem nós vamos agora fazer o furo vocês vão precisar de um cano assim ó vocês vão pegar aqui ó vai marcar eu faço dois furos gente por que dois furos? porque é muito grande é de 100 litros então dois furos cai bem você vai girando ó cachorro puxa já era tá vendo? pronto gente o resultado final terminamos agora nós vamos ensinar o outro passo e é como você retirar ele de dentro do valde tá me entendendo mas pra isso nós vamos aguardar agora três dias que é três dias eu volto com o resto da imagem em seguida pra mostrar a vocês aí o resultado depois de três dias e nós pra nós podemos retirar como vocês podem ver aí lembrando que ele tem que ficar aqui na sombra durante 24 horas depois de 24 horas você rebote ele no sol vai deixar lembrando também gente é bom sempre você tá aguando a reborda quando ele for secando pra ele não secar muito rápido tá entendendo? aguardem só um momentinho aí e vem comigo voltando aqui depois de três dias vocês podem ver aí ó tá totalmente seco para você retirar daí é muito simples você só vai ter que virar pro outro lado pronto gente depois que estiver virado aí o vaso vocês podem ver vocês vão precisar de um pedaço de madeira se não qualquer coisa vocês vão bater todinho todinho vocês saem batendo batendo vocês saem batendo eu não vou bater mais porque eu já bati vocês pegam fica batendo aí fica tentando não se apressa não que vai uma hora soltar se passar meia hora uma hora não se aperre não vai soltar só você ter paciente eu já bati então vou mostrar a vocês como tá vou tentar puxar com a mão só pra vocês verem aí puxar com a mão só como vocês podem tá vendo gente a areia que a gente botou no final você se lembra pronto gente está tudo pronto como vocês podem ver aí nosso vaso daí gente é só você tirar a areia tirou a areia daí acabou se você quiser fazer um fundo melhorzinho você faz mas se não você bota assim mesmo as bordas vou falar um pouco das bordas se quando você for tirar gente quebrar a borda geralmente tem vez que quebra é normal vocês pegam botam o balde de cimento de novo dentro do plástico levanta ele e faz a borda onde quebrou um pedaço como vocês podem ver não quebrou nenhum pedaço tá toda rodeada tudo reforçado e o vídeo de hoje foi isso aí gente espero aí que vocês tenham gostado se gostou não se esquece de dar teu like nem de se inscrever no canal compartilha com as tuas amizades e fiquem com Deus tchau tchau amor tchau eu tô chegando você pode entrar no rito e de velho vantágua Tchau.